Oi gente, seja bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como baixar Roblox aí no seu notebook ou PC. Vocês vão ter que estar entrando aí na Microsoft Store aqui, ó, no seu Windows, e é a loja de baixar aplicativos oficiais do Windows, galera. Clicou nele pra abrir? Vai estar abrindo a loja de baixar aplicativos do Windows, é a loja oficial do Windows. Aí você vai vir aqui pesquisar aplicativos, apps de jogos, vai estar escrevendo aqui, ó, Roblox. Tá vendo, ó, escreveu Roblox, já tá esse aqui que vocês não estão instalando, ó. Ele é gratuito aqui, galera, só vocês clicar em adquirir pra estar instalando, beleza? Beleza? Ó. Clicou, depois que você clicar em, 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 em adquirir, ele já vai começar a instalar já, ó. Eu vou estar instalando no meu aqui, ó, vou clicar em adquirir, galera. Pera aí só um momento, que tá pedindo pra eu botar a minha senha aqui da, da minha conta da Microsoft. Microsoft, pera aí, galera, que eu vou botar a minha senha aqui. Pera aí. Pera aí, galera, que eu disse que ela tá bem errada. Deixa eu ver se a senha tá acertada. Pera aí, galera, que eu esqueci minha senha, eu não tô conseguindo acertar aqui, ó. Então, galera, eu não tô lembrando qual que é a minha senha, eu tô digitando nela aqui, mas não tá entrando, não. Porque eu, eu esqueci qual que é a minha senha. Deixa eu ver se vai, não tá dando. Eu vou ter que recuperar a minha senha aqui, galera, que eu esqueci. Eu não tô conseguindo baixar, porque eu esqueci minha senha, ó. Mas, o método pra vocês tá baixando, é desse jeito que eu ensinei no vídeo. Beleza, galera, ó. Só se inscreveu na minha gente aqui daí. E é isso, beleza? Tamo junto, valeu, galera. E tchau.